Olhar você E não saber Que você é a pessoa mais linda do mundo Eu queria alguém bem no fundo No coração Ganhar Você Não Querer É porque eu não quero que nada aconteça É porque eu não ando bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar O meu medo é uma coisa assim Corre por fora, encha, vá e volta Sem sair Oh, não Não, não tente me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais sentir Você Não Saber Que você é a pessoa mais linda do mundo Eu queria alguém bem no fundo Que o coração O meu medo é uma coisa assim E corre por fora, encha, vá e volta Sem sair Oh, não Não, 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 não Não tente me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais Mas dói demais Se sentir Você Você Não Querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser que eu não ando bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já não sei Ou eu já cansei de acreditar 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 Valeu!